Nadia, estamos aqui no curso, lá dentro da Gi, Suzy, Rafael, o que vocês acham do conteúdo do banho e tosa, de trabalhar com banho e tosa? Você, começa com o que você disse. Começa comigo porque é... Você é do ramo da costura. Isso. Agora está fazendo o curso. Fiz o curso, quando eu comecei o curso, falei para o Lanza, nunca que eu vou mexer com isso aqui, nunca cobri, eu quero só para as minhas cachorras. Agora, eu estou pensando em abrir um negocinho lá para começar. Você chegou, o que aconteceu? Ligaram para você, já chamaram você, você já fez um cachorro em casa? Sim, fiz. Não é? O Lanza fica brigando comigo que eu estou no celular, mas é porque eles estão ligando para mim, sabe? Ontem eu pedi no Face para trazer um cachorro aqui para a aula, encheu, quando eu pedi que eu precisasse cachorro para fazer, porque viram os vídeos, né? Viram a diferença. E claro que eu não vou contar, né? Mas é muito toque. Não vê diferença, Suzy? Sim. Eu trabalhava com o 99. Ahn? Eu não aguentava mais. Eu chorava todo dia. Eu queria trabalhar com essas fofuras. Só que lógico que um bom uso tem que ter. Se não, você não consegue trabalhar nessa parte. E hoje você trabalha à vontade, você conversa com essas coisas. Na verdade é uma terapia. Olha lá como eu já estou olhando para você. Como? Tá lá. Mais um testemunho de que... Mas claro! Mudar. Mudou a sua vida. Não, mas não, outra. Deixa eu contar. O que eu contei para você hoje de manhã? Eu sou depressiva, tá? Eu tomo remédio. É depressão. Então, assim, essa semana que eu estou vindo, é longe para mim. É gasto, muito gasto. Eu estou tentando, eu não tenho, quase. Mas eu ouço de manhã vindo o cara conversando comigo mesmo. Estou diferente. Estou diferente. Sabe? Gente, eu preciso sair, eu preciso mexer nisso aqui, ó. Eu gosto. Interage com pessoas, interage com cães, interage com o público. Te muda a sua vida. Sabe, gente, o tio Lanza falou. Desculpa, tio. Tio Lanza. Eles falam que não podem conversar com os cachorros. Mas eu converso. Mas eu converso muito com os cachorros. É, eu vou puxar a orelha das duas. Vou falar com a gente. Gi, você trabalhava de caixa? Eu com caixa. E hoje você trabalha com o quê? Com cachorro. Hoje você se... Hoje, 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 na data de hoje, você entende que você pode fazer o cachorro que for? Sim. Preparada para todos os tipos de cachorro. Não tem sombra de dúvida de tesoura, de banho, de nada? Nada. Esse é o cachorro que ela estava fazendo e pintando. Olha aqui, ó. Vou que a gente vai tirar um antes ou depois. Tá confiante? Sim. Tá mesmo? Sim. Se não tiver, pode falar. Não, sim. Estou bem confiante. Tá confiante? Todo mundo confiante? Com certeza. Confi mesmo. Mas, agora, antes, quando eu fiz aqueles cursinhos, assim, 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 um mês, porque eu não gostei, né? Não, não estava. Rafael, traz confiança, não traz? É o único curso que passou segurança para a gente poder trabalhar. Único curso do que eu fiz e do que a gente escuta por aí. Único curso. E eu briguei bastante com ele, tá? Com quem? Contigo. Eu sei. É, eu briguei aqui bastante com ele, porque ele não vinha, não vinha. É, também, greve dos caminhoneiros, aquilo lá, acabou comigo. Duas semanas pararam, greve dos caminhoneiros, e acabou com muita gente, sabe? Mas é isso aí, confiança, agora vamos fazer, terminar aqui essa tosa. Pode começar. Tá, ela não gosta de filma. Tá bom, não vou filmar, porque aí acaba contando o segredo.